Olá, bom dia. Terça-feira, 27 de dezembro. Eu sou Leandro Alarcon e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Mais investimentos para acabar com a seca. Dessa vez, os recursos vão para Alagoas, Ceará e Pernambuco. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Lona Karen, que está lá em Maceió. Oi, Lona. Bom dia. Olá, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos. Na cerimônia de Logo Mais, o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, vai assinar o repasse de 230 milhões de reais para obras de combate à seca nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e também aqui em Alagoas. Essas obras são importantes porque elas vão permitir a redistribuição da água do projeto de integração do Rio São Francisco. Os recursos vão ser depositados até amanhã na conta dos governos estaduais. Também nessa cerimônia aqui em Alagoas, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, vai anunciar investimentos do governo federal em ações para mitigar os efeitos da seca e permitir o acesso à água. Esses investimentos vão contemplar 15 estados e 832 municípios. O presidente Michel Temer participa dessa cerimônia que está prevista para começar às 10 horas da manhã, aqui no horário de Alagoas, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Leandro. Obrigado, Lona, pelas suas informações. A Lona vai acompanhar esse evento lá em Maceió. E olha, o Orçamento Geral da União para 2017 foi sancionado pelo presidente Michel Temer. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. E para saber mais sobre essas informações, a gente vai conversar agora com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio Planalto e traz os detalhes para a gente. Oi, Thaísa, um bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. O orçamento da União para o ano que vem é de R$ 3,5 trilhões. A lei orçamentária para 2017 é a primeira após aprovação da Emenda Constitucional que limita o aumento dos gastos da União à inflação do ano anterior. O orçamento do ano que vem cresceu 7,2% em comparação a 2016. O valor é a estimativa da inflação para este ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A lei orçamentária anual define todas as ações do governo federal. Essa é a lei que define quanto vai ser investido, por exemplo, na saúde, na educação, na segurança pública, em todas as áreas de atuação do governo federal. Isso porque qualquer despesa pública deve estar no orçamento para o ano seguinte. Leandro, é com você. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E as contas do governo central, que incluem o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, tiveram déficit no mês de novembro. A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou hoje que a medida que limita os gastos públicos vai ajudar no equilíbrio do orçamento. Após um resultado positivo de mais de 40 bilhões de reais em outubro, o saldo das contas públicas voltou a cair em novembro. No mês passado, as despesas do governo superaram a arrecadação em mais de 38 bilhões de reais. A receita teve queda de mais de 7% em novembro. O saldo negativo nas contas do governo é causado principalmente pelas despesas da Previdência Social, que gastou quase 145 bilhões de reais a mais do que arrecadou entre janeiro e novembro deste ano. Já o Banco Central e o Tesouro Nacional apresentaram resultado positivo de cerca de 50 bilhões de reais no mesmo período. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, a medida que limita o aumento dos gastos públicos nos próximos 20 anos vai ajudar no reequilíbrio das contas públicas. Qual é o nosso grande objetivo? Asegurar que as condições macroeconômicas do Brasil sejam favorecedoras a um maior crescimento. E esses primeiros 10 anos de vigência da PEC vão garantir uma estabilidade da dívida pública que ainda crescerá um pouco nos próximos 3, 4 anos. O que acontece? Nos 10 anos subsequentes, mantida essa disciplina, essa dívida tende a se reduzir, a cair e a voltar a patamares onde nós temos aí uma percepção maior de sustentabilidade da dívida, de condições macroeconômicas mais favoráveis. E a primeira semana de operação fim de ano, realizada em 15 aeroportos brasileiros, terminou com 86% de pontualidade nos voos. A pesquisa é da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. O índice médio de satisfação do passageiro no período foi de 4,28 em uma escala que vai de 1 a 5. Cerca de 4 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais. E a expectativa é que até o dia 8 de janeiro, 13 milhões de pessoas passem pelos 15 principais aeroportos do país. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, publicou hoje mudanças nos contratos de concessão de seis aeroportos e esclarece que as alterações não vão afetar as tarifas aeroportuárias pagas pelos passageiros. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR.